Aqui eu vou ensinar rapidamente como que funciona o seu aspirador robô, ó, ele vem com esses dois lados, com as vassourinhas, alguns não vêm conectado, vem nessa sacolinha aqui, vem junto, aí você tem que colocar, quando já vem junto, então que é fixo. Aqui as vassouras e aqui o motorzinho dele, que é pra ele ficar rodando. A primeira utilização, você vai tirar isso daqui, a proteção, e aqui tem uma proteção pra bateria também, ó, quando você tira, ele desprotege a bateria lá dentro e consegue. Ah, lembrando que muitas vezes se você puxar com força, pode ser que a bateria venha pra cima e não ligue, se ela não ligar, deixa eu ver isso daqui, ó, ligou, ó, aqui ligou normal. Ó, tô dando tudo certinho, pode ser que não liga, se não ligar, significa que quando você puxou a bateria veio pra cima, aí você simplesmente, com isso daqui mesmo, você empurra pra baixo a pontinha dela. Aqui que não dá pra ver direito, ó, mas ó lá, tem uma pontinha, ó, aí você vai lá e dá uma empurradinha com isso daqui mesmo, que já volta e você consegue ligar ele. Pra carregar, ele vem, o cabo USB aqui, ó, tem o pininho dele, cadê o pino? Aqui, ó, e o pino você vai grudar aqui, ó, ó, entrada aqui, você vai grudar o pino, e o USB você pode encaixar numa fonte ou num computador. A gente sempre de computador que a energia é padrão, fonte sempre tem uma saída de energia, ou de 5, ou de 3, ou de 4, aí pra não ficar oscilando tanto, vai no computador. O notebook, quando tiver com o cabo desconectado, não é tão bom, porque aí usa a bateria do notebook, pode estragar até a bateria do notebook. Então, é bom o computador que conecta aqui no computador e aqui o pininho no robô. Então, é bem simples aqui, ó, ó, aqui fica a área dele de armazenamento de sujeira, ó, ele vai puxar a sujeira e vai armazenar aqui, aí você pode tirar pra você limpar. E, basicamente, é isso. Deixa eu colocar aqui, ó, pra colocar, se mede aqui, ó, de novo, ó, aí coloca aqui e aperta aqui, ó, pra fechar. Fechou. Aí, basicamente, é isso. Apertou, tá funcionando, coloca no chão e ele já vai ir no automático. E aí, basicamente, é isso.